Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece, gravo aqui no canal Lari ASMR. Bom pessoal, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vim comer aqui sonho, galera, recheado. E o recheio é de goiabada. Quero saber aí nos comentários, você escreve aí qual que é o nome aí na cidade de vocês. Se é sonho mesmo, é pão recheado, não sei. Coloca aqui nos comentários, tá? Então pessoal, eu trouxe aqui também peta pra vocês, ó. Só que essa peta é um pouco diferente, porque ela é bem fofinha, ó. Ó, eu me trouxe pão de queijo aqui, tá? Também temos aqui suco de goiaba. Vou orar pra Deus, em nome de Deus abençoar o alimento. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai Santo, eu rogo a Ti que abençoar esse alimento, em nome de Jesus. Obrigado por nunca deixar faltar a nossa mesa, em nome de Jesus Cristo, abençoe tudo. Amém. Álcool em gel. Goiabada. Hum... Nossa, bom demais. Hum... 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 É muito bom. 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 É muito bom.